Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, A Covid-19 vai alterar a forma como as pessoas vivem e se relacionam, tendo imposto uma série de condicionantes, como o distanciamento social, limitação do número de pessoas em determinados locais e utilização de máscara. Sabemos que a pandemia teve fortes impactos sociais, económicos e na saúde dos portugueses. O Governo orgulha-se de ter de mais de 90% da população vacinada. Por isso, não se percebe porque continua o uso de máscara, particularmente nas escolas. Se ainda entendemos que nos lares e hospitais, onde estão pessoas mais vulneráveis, como os nossos idosos ou doentes, se utiliza máscara, no caso das escolas, essa utilização não faz qualquer sentido. Aliás, países como a Dinamarca, Suíça, Países Baixos, Suécia, Reino Unido, França, Irlanda e na próxima semana, em Espanha, já aliviaram o uso de máscara e nas escolas também já não se usa. A máscara foi uma ferramenta no combate à pandemia, mas o seu uso obrigatório também tem impactos negativos para a população, em especial para os mais jovens. Estamos numa fase quase endémica da doença. Os alunos estão nos intervalos sem máscara e na cantina quando estão a almoçar. Os mesmos alunos estão noutras atividades depois da escola, como o futebol, a ginástica ou a dança, e aí também não usam máscara e estão em contacto permanente. Os nossos jovens precisam de uma vida mais normal, onde se vejam as suas expressões e afetos e onde possam finalmente voltar a sorrir. Não é normal que um grupo de adolescentes seja obrigado a usar máscara nas escolas, mas depois, se for a uma discoteca, não ter de usar. É uma incoerência que não se entende. Ainda ontem, em entrevista à CIC Notícias, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, disse que falta muito para o final do ano letivo. Vou repetir, falta muito para o final do ano letivo. Eu não sei se a doutora Graça Freitas sabe quantos períodos tem a escola, mas tem três e estamos a iniciar o terceiro período. Por isso, deve haver ali alguma baralhação. Mas também compreendemos, vindo de quem dizia que a pandemia não chegava a Portugal. Está na hora de se terminar com as máscaras. Aliás, este Governo e esta maioria, em vez de se preocupar com as máscaras, devia era preocupar-se com os 28 mil alunos, já com dois terços do ano letivo efetuado, que ainda não tiveram todas as aulas por falta de professores. E que no início deste ano eram 100 mil alunos, que não tinham todas as disciplinas. Este é um problema que afeta, em particular, Lisboa, Setúbal e, imagine-se, Faro, o que prova o desprezo que este Governo veta o Algarve e os algarvios. Pior, as disciplinas em que mais faltam professores são português, inglês e matemática, todas elas estruturantes e muito importantes para o futuro dos nossos jovens. Em vez de se preocuparem com as máscaras, deviam era preocupar-se com o aumento de casos de bullying nas escolas. Esse fenómeno que pode traumatizar um jovem para o resto da sua vida. E segundo dados da Unicef, quase metade dos jovens portugueses já foram vítimas desta prática. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam era estar preocupados com a insegurança e com a violência que existe nas escolas, a qual nem auxiliares nem professores conseguem controlar. Sim, violência, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como, por exemplo, aquela menina de 12 anos, que foi agredida no recreio de uma escola em Cascais por uma colega mais velha e com os companheiros a filmar e a difundir nas redes sociais. Ou também, já este ano, no entroncamento, quando uma aluna de 11 anos foi agredida e as imagens também se espalharam rapidamente. Sem esquecer, aquela criança barbaramente atacada em janeiro numa escola de matozinhos, sendo também a funcionária agredida quando tentou intervir. Todos estes casos relatam práticas comuns que acontecem por todo o país. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam era estar preocupados com os dados mais recentes, onde as agressões nas escolas aumentaram e onde existem quatro agressões diárias nos estabelecimentos de ensino, sem que ninguém faça nada. Em vez de se preocuparem com as máscaras, deviam era estar preocupados com a falta de elementos da escola segura, força de segurança da PSP, com poucos meios efetivos, com muitos carros por vezes avariados e cerca de 750 efetivos para o país inteiro, manifestamente poucos, para controlar os desacatos e por vezes até o tráfico de droga à porta das escolas. Em vez de se preocuparem com máscaras, em vez de se preocuparem com máscaras, na ocultação de parte da história portuguesa, querendo reescrever, para fazer a vontade à extrema esquerda e ocultando, por exemplo, o 25 de novembro de 1975. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam era preocupar-se com questionários sem sentido, onde é questionada a orientação sexual dos alunos, como inserido no manual de educação sexual e distribuído aos professores. Em vez de se preocuparem com máscaras, deixem as nossas crianças sorrir e viver sem mordaças. Libertem o país. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Pinto está em um pedido de esclarecimento.